Qual é o tempo que uma atividade geralmente fica dentro do Kanban? E claro que pode ter várias etapas. Quais são as etapas, por exemplo, pra você lavar carro? Então a gente precisa molhar o carro primeiro, a gente precisa separar os materiais, aí a gente precisa pegar esponja e saboar todo o carro, depois enxaguar, depois a gente seca. E aí, se ainda quiser dar um grau ali no carro, pode dar, passar uma cera, ilustrar. São todas as etapas, por exemplo, de um processo de lavação de carro. Tudo existe processo. No desenvolvimento de software é a mesma coisa, no escritório de contabilidade, e é por isso que a gente tem, o Kanban se tornou tão popular, que você pode ver o que as pessoas estão fazendo através de quadros. E a partir disso, pessoal, eu começo a ter um poder incrível, que é gerenciar esse trabalho. Então, no Kanban, a gente não gerencia as pessoas, as pessoas se auto-organizam, e a gente tem foco no trabalho que está sendo feito. Então, a responsabilidade das atividades não é daquela pessoa que está fazendo aquela atividade, a responsabilidade é da equipe. E aí, se trata de um trabalho que está sendo feito.